A ideia de reprimir ou excluir membros da sociedade por atos ou pensamentos desviantes não é uma ideia nova. Desde as excomunhões da igreja até as fofocas nas pequenas vilas, a humanidade tem uma longa história de cancelar o outro. Mas no mundo digital, isso adquire dimensões gigantescas. Para começar, o que é essa tal de cultura do cancelamento? Você sabe? Já ouviu falar? Saberia explicar? Olá, aventureiros do mundo digital. Hoje vamos embarcar juntos numa viagem sociológica e filosófica ao coração de um fenômeno que admita. Você já presenciou, participou ou foi vítima? Isso mesmo. Iremos falar sobre a cultura do cancelamento. Antes de entrarmos em profundidade, vamos nos situar um pouquinho. Imagine um tribunal virtual, onde todos nós, com nossos smartphones e teclados, somos simultaneamente juízes, jurados e algozes. Alguém comete um erro, uma gafe ou uma ação questionável. E a internet se une para cancelar essa pessoa, retirando o seu apoio, criticando-a e, em muitos casos, boicotando-a. A origem da cultura do cancelamento é multifacetada. Podemos atribuir às redes sociais o grande palco. Plataformas como o Twitter, agora o X, o Instagram, o TikTok, aceleraram e amplificaram a capacidade de disseminação da informação. Entretanto, essa sua gênese pode ser traçada desde os tabloides e a cultura da celebridade, com escândalos e fofocas dominando as manchetes. A cultura do cancelamento é um reflexo de uma moralidade em transformação. Em tempos onde os direitos humanos e a inclusão são discutidos abertamente, erros do passado, que eram tidos como normais, são reavaliados sobre uma nova luz ética. Pense em séries como Friends, enquanto amadas por muitos, hoje recebem críticas por questões de diversidade e representatividade. No coração da sociologia está a análise de como os indivíduos interagem dentro de uma sociedade. A era digital transformou essas interações. Hoje um tweet pode atrair o escrutínio de milhões em questão de horas, às vezes até em minutos. Em seu livro, Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público, John Hanson explora a psicologia e as consequências do escárnio público na era da internet. Se você não o conhece, nunca escutou falar do autor ou da obra, vale a pena conferir. No lado positivo, essa cultura promove uma conscientização e responsabilização rapidíssima. No entanto, os efeitos colaterais são potentes. Pressão psicológica, medo de errar, depressão e sensação de estar constantemente sob vigilância. É quase um episódio de Black Mirror, acontecendo, entretanto, na nossa vida real. A cultura do cancelamento, em muitos aspectos, colide frontalmente com ideias filosóficas tradicionais sobre arrependimento e redenção. Afinal, se Sócrates estivesse no Twitter, ou melhor, no ex, de Elon Musk, Será que teria sido cancelado antes de tomar a cicuta? Filósofos contemporâneos se debruçam sobre o tema. Muitos argumentam que o cancelamento anula o potencial de crescimento e aprendizado, indo contra pensadores como John Locke, que defendia a ideia de que o ser humano é moldado por suas experiências. Ao cancelar alguém, estamos negando a essa pessoa a oportunidade de evoluir. Além disso, Michel Foucault poderia ver a cultura do cancelamento como uma extensão do panoptismo, onde todos nos vigiamos mutuamente, regulando comportamentos e pensamentos. Para além do debate filosófico, há implicações concretas para a saúde mental. A pressão para ser perfeito e uma era de vigilância constante têm consequências. Filmes como O Círculo exploram esse mundo, onde cada ação é monitorada e julgada. A cultura do cancelamento reflete uma mudança na moralidade pública. Com o advento das redes sociais, cada indivíduo tornou-se, de certa forma, um veículo midiático. E como a mídia tradicional está sujeita a controvérsias e escrutínio. Mas é aqui que a ética se torna nebulosa. Quando a transgressão se torna pública, a linha entre justiça social e linchamento virtual se torna tênue. Algumas vozes argumentam que o cancelamento pode ser uma forma necessária de responsabilização em uma era de impunidades. Outros veem como uma guilhotina digital que nega o devido processo. E como mencionado anteriormente, pensadores como Foucault poderiam analisar esse fenômeno como um exemplo supremo de poder disciplinar. E o mundo que se move à velocidade de um clique é crucial que nos lembremos da complexidade humana. Cada um de nós é mais do que um tweet, uma foto ou um momento. Antes de cancelar, vale a pena se perguntar, estou buscando justiça ou apenas um espetáculo? A cultura do cancelamento é complexa e reflete a moralidade fluida da nossa era digital. Devemos, portanto, buscar o equilíbrio. O resgate do diálogo e da empatia pode ser a chave para construir pontes em vez de erguer grandes muros. E aí, pronto para descer do carrossel do cancelamento e entrar de uma vez por todas no trem do diálogo construtivo? Espero que sim. E enquanto pensa nisso, escute sorry, not sorry. Sinto muito por não sentir muito. Não sabe de quem é? Nunca ouviu? Tenho certeza que você já ouviu sim. É de Demi Lovato e a obra é uma reflexão pop sobre erros, julgamentos e crescimento. Lembre-se de se inscrever em nosso canal. E me conta aqui, aqui embaixo, que atitude você pode adotar hoje para tomar a direção do espetáculo que é a sua amada vida? Agora, deixa eu te perguntar. Você já conhece o FB Online? Na nossa plataforma de cursos online, você encontra uma ampla variedade de conteúdos, incluindo aulas de filosofia, com foco em preparação para o vestibular. Vinha você também fazer parte da comunidade épta campeã em aprovações no Enem. E aí, você? Gostou desse vídeo? Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a cultura do cancelamento, você não pode deixar de ver esse outro nosso vídeo, que fala um pouco sobre Guy Debord e a sociedade do espetáculo. Tenho certeza que você vai ter uma visão ampla do cancelamento como forma de espetacularização para conseguir um pouco de mídia. É isso que nós estamos vivenciando em uma sociedade industrial. Até a desgraça alheia se torna likes para alguém. Fico aqui desejando a você um bom estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.